Aluno 2211, o que que é que tá acontecendo aqui? O que que é isso aí que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma pelota pra realização da transposição do curso d'água. Ah, isso daí é pra usar na transposição do curso d'água então? Sim, senhor. E o que que tem dentro disso aí? Dois pozis, dois pares de couture e dois mochilas. Ah, todo o material que você tem na mochila tá ali então? Sim, senhor. E aí isso daí funciona? Vai fazer o teste agora? Sim, senhor. E aí? 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 Obrigado.